Olá empreendedores e empreendedoras, tudo bem? Hoje nós vamos falar de como evitar restrições no teu CNPJ. Como você pode proteger o teu CNPJ para evitar que você pague multas para a Receita Federal, para evitar que você pague multas para a Prefeitura, para o Estado onde você está localizado. Tudo isso eu vou passar nesse vídeo para você com dicas rápidas, práticas e objetivas, tá bom? Não vou tomar seu tempo. Se você está chegando agora, nós ajudamos empreendedores aqui, nos gerando empreendedores através do projeto Guardiões dos Empreendedores, em todo o Brasil, que são contadores que ajudam empreendedores em todo o Brasil, que estão conectados aqui com a marca Gerando Empreendedores. Olha só, deixa o seu joinha para mim que é muito importante, tá bom? E nós vamos lá continuar nesse conteúdo. Se você quer proteger o teu CNPJ, primeiro de tudo, quando você abre uma empresa, inclusive vou dar uma dica aqui, no Serasa, eles têm um serviço que eles protegem também qualquer notificação do seu CPF e do seu CNPJ. Se você quiser cadastrar lá, é um serviço pago. É importante para você que é empreendedor, para ir monitorando, porque às vezes acontece uma dívida em nome da tua empresa que você não está acompanhando e você não tem nem como se defender. Passa depois de muito tempo, isso te gera uma dificuldade, porque a pessoa pode fazer uma fraude, alguma coisa desse tipo. E aí você evita que, lógico, passe depois de muito tempo e depois quando vão te cobrar, você infelizmente não sabia desse assunto e vai pagar de repente, ou tem que se defender, pagar para se defender. Então se você pega o negócio do começo ali, você consegue resolver. Então uma dica para você já no começo desse vídeo, você tem que procurar um serviço que monitora isso 24 horas para você, na sua pessoa física e na pessoa jurídica, para evitar essa dor de cabeça e o serviço que eu conheço, um deles é do Serasa. Olha só, agora, como você protegeu o teu CNPJ? Primeiro de tudo, você precisa estar consciente e conhecendo todas as obrigações da tua empresa. Esses dias eu atendi uma pessoa aqui, um empreendedor, que ele abriu a empresa dele, mas ele não tinha noção de todas as obrigações que tinha a empresa. Eu vou te dar um exemplo claro agora. Ele abriu uma empresa no lucro, ele tinha uma empresa no lucro presumido, que eu precisava entregar várias declarações todos os meses, inclusive cada uma tem R$500 de multa no mínimo. Só que ele pensou, por ele ter entrado no portal da Prefeitura de São Paulo e conseguir calcular o ISS dele, ele pensou que era só entrar lá, calcular o ISS e enviar o pagamento e estava tudo certo. Não, ele esqueceu que ele tem tributos federais, ele esqueceu que ele tem obrigações e declarações. Então, para você proteger é o seguinte, você precisa ver todas as obrigações que tem a sua empresa nos três órgãos. Se a sua empresa é comercial, você tem relacionamento com a Secretaria da Fazenda. Então, você também tem lá a inscrição estadual. Se a tua empresa é só prestação de serviço, você tem inscrição municipal em relacionamento com a Prefeitura. E todas as empresas têm relacionamento com o Governo Federal, que é a Receita Federal. E aí, a tua empresa, no momento que você abre, abriu a empresa, no mês seguinte, você já tem que entregar algumas obrigações referentes ao mês da abertura. Altair, mas eu abri a minha empresa, dia 20 sai o meu CNPJ, dia 30 sai o meu CNPJ. Daquele mês, você é obrigado a entregar, independente de ter movimento ou não, algumas declarações para a Receita Federal e, de repente, para o município e também para o Estado. Agora, como que você controla isso? Primeiro de tudo, a gente ainda tem muita burocracia. Então, o ideal é que você procure um contador para que ele... Ah, Altair, mas você fez vídeo só para falar que procura o contador? Não. Eu vou te dar dicas aqui, vou te falar coisas importantes aqui. Mas o mais importante é você ter alguém para te auxiliar. Porque, olha só, entrega de DCTF, empresa de lucro presumido, entrega de DCTF, entrega de EFD PIS, COFINS, mensal, entrega para quem é comércio e lucro presumido da EFD e CMS, que você tem que entregar lá para você que é lucro presumido. E aí? Todas essas obrigações, você tem como apreender as particularidades dessas declarações? Não. Se é FIP, você precisa entregar todo mês relacionado aos prolabórios, folha de pagamento para gerar ali FGTS e INSS. Você pode aprender? Você pode aprender, mas você vai gastar teu tempo para fazer isso? Também não. E aí, a prefeitura, normalmente você apura o ISS, que é o Imposto Sob Serviço, direto no site da prefeitura, ou você também tem algumas obrigatoriedades que são relacionadas à tomada de serviço. Então, por exemplo, se você tomar serviço de uma empresa que está fora do teu município, às vezes você precisa fazer alguma obrigação relacionada àquele município, principalmente no seu município, para recolhimento de retenção de ISS quando for devido. Então, você precisa entender da legislação municipal para saber. Tem muita gente que presta serviço apenas e contrata serviço de terceiros. E aí ele não sabe que ele é obrigado a pagar o ISS. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Se você contratar uma empresa que está fora do município de São Paulo e prestou serviço para você aqui, ela precisa ter um cadastro que se chama de CEPOM de fora do município. Se ela não tiver esse cadastro, você é obrigado a fazer a retenção do Imposto Sob Serviço dela, mesmo que ela pague isso novamente lá no outro município. Mas São Paulo te obriga a fazer isso. Se você não faz, você paga esse valor integral lá para aquela pessoa, o que vai acontecer? Você vai ficar com a pendência aqui na prefeitura e uma hora ou outra, quando você for pedir uma certidão, vai estar lá a dívida que você tem que pagar de um serviço que foi prestado por outra empresa. Ou seja, para você manter essa regularidade, você também tem que conhecer da legislação municipal e ver todas as obrigatoriedades que você tem em relação a isso. Então, em resumo, querido e querida empreendedor, a gente tem que ter um profissional acompanhando todo esse processo para poder te ajudar. Um contador que realmente vai acompanhar, vai conhecer o teu dia a dia e vai te dar um suporte. Se você quiser aprender tudo isso, a gente também pode te ensinar aqui. Porém, eu acho que você vai gastar muito tempo aprendendo uma coisa que não é o teu dia a dia, que não é o teu objetivo principal, deixando de investir seu tempo e deixando de investir o seu conhecimento naquilo que realmente importa para você, que é a tua atividade principal. Então, para manter a empresa regular, você precisa ter um profissional, seja dentro da tua empresa, ou seja, terceirizado o escritório de contabilidade, para manter, primeiro, a atualização de toda a legislação que você precisa fazer e, principalmente, de entregar todas as obrigações que você precisa entregar. Agora, Altair, se eu não entregar a CFIP, tem multa? Tem. Se eu não entregar as declarações municipais, estaduais e federais, tem multa? Tem multa. E aí, você não vai manter a sua empresa regular. Uma falta de entrega de declaração, você mantém a sua empresa regular e você, às vezes, não tira uma certidão negativa que você precisa para participar de algum processo de licitação ou de venda, dependendo do teu cliente que está comprando o teu serviço. Tá bom? Fica a dica aí no vídeo de hoje. Se você quiser, sempre tem um link aqui na descrição para você consultar e entrar em contato com a nossa empresa e com nossos guardiões em todo o Brasil que vai te ajudar a te atender dentro do teu estado, profissionais que conhecem da tua legislação que, com certeza, vai poder te ajudar a ter mais sucesso em tudo isso. Tá bom? Deixa teu like aí, é muito importante para a gente e até o próximo vídeo.